O que a pessoa fala que é milionária é porque ela está cocriando. A pessoa foi irônica no comentário, me explicou tudo depois. Gente, não tem isso. Ela pode fantasiar essa fantasia de ser milionária, do sei lá o que ela quiser, até fantasiar que é a própria Xuxa? Caguei. Mas assim, para ela, não fica postando na internet, enganando as pessoas, iludindo com falsas esperanças que não existem. Lei da atração não tem nada a ver com isso. Ressonância harmônica não tem nada a ver com essa palhaçada. Outra coisa também que eu vi, Ai, mas eles não podem cobrar. Eu já falei 500 vezes no vídeo que não há problema de cobrar. Até porque eu também cobro. Por qualquer trabalho que eu faça, eu cobro. Só que tem uma grande diferença que eu já expliquei em todos os vídeos. A pessoa não assiste e depois fica lá. Textão, textão. Textão, acho que eu vou ler. Eu não leio. Eu não leio, gente. Começou com qualquer coisinha assim. Ai, eu acho que você... Não significa que ela tem que concordar comigo jamais. Mas não significa isso. Mas também, da mesma forma que você não é obrigado a concordar comigo, eu não sou obrigada à minha missão, à minha intenção com esses vídeos, desmascarando coachings, mentores, seja o nome que eles quiserem colocar. É justamente essa. Não cair em golpe. Ai, mas eles cobram porque estão fazendo por amor, por caridade. Por afeto, porque gostam de vocês. Eles estão doando o tempo de uma pessoa cobrar. O problema é que a pessoa está cobrando por uma coisa que ela não tem. Ela não tem e não é. Ela não vive nada daquilo e está cobrando. Vocês estão entendendo agora? Será que está acendendo uma luz? A pessoa não tem nada daquilo. Você dá uma pesquisa. Pesquisa a vida dela que vocês vão descobrir. Vai até pessoas que fizeram os cursos. Olha a dica, vai. Várias pessoas que ficam me mandando mensagem. Olha, fiz curso de fulano. Paguei minha dívida inteira. O meu nome foi pro Serasa. E não resolveu nada da minha vida. Comprei curso de fulano falando que é uma aniversidade. E só me ferrei. Então você acha que eu vendo umas coisas dessas. Fazendo vídeo. Para que eu estou fazendo vídeo? Para que eu estou fazendo vídeo? Se não é para vir e contar essas coisas. Aí a pessoa vai falar assim. Nós estamos te seguindo para quê? Para você passar o rodo? Passar o pano? Assim, está passando pano por cima dessas coisas? Então não me chame de colega. Não me chame de colega de profissão dessas pessoas. Porque eu não faço parte dessa turma. A gente não tem baixa vibração nenhuma. É que vocês não querem que eu grave um vídeo. Respondendo esse tipo de coisa. Falando dessas pessoas assim. Ai, vamos amar todos eles. Porque assim, eles estão roubando. Eles estão enganando as pessoas. Mas é pro bem. É pro bem. Vocês querem mesmo que eu venha e faça um vídeo falando desse jeito. Então assim. Não comente esse tipo de coisa. Se você quer fazer uma opinião. Sincera. Uma opinião verdadeira. Faça de uma forma educada. Não jogue rótulos em cima de mim. Não jogue rótulos em cima de mim. Porque eu não sou rotulável. De todo vídeo eu estou pegando essas coisas ruins. Transformando em positivas. Para vir aqui falar para vocês. Mais verdades sobre. Porque assim como ajudou muita gente. Foram muitos comentários. No Facebook, no Instagram, no Whatsapp. A gente falou. Quase comprei o curso. De tal pessoa. Quase me ferrei. Vou pegar esse dinheiro. Vou fazer aquela viagem que eu queria. Vou arrasar e comprar um monte de roupa com esse dinheiro. Eu vou pagar minhas contas ao invés de dar dinheiro para esse povo. Então assim. Está funcionando. Está ajudando. Está ajudando muita gente. E eu não vou parar. Sinto muito. Para com esse negócio. Achando que Jesus vai voltar nessas pessoas que não vai. Não existe salvador. O único salvador da sua vida é você. Ou você levanta a bunda do sofá e resolve. Ou a sua vida vai continuar a mesma para sempre. Não tem pó mágico. Não tem pensamento mágico. Não tem magia. Que resolva essas coisas. Então parem que essas crenças. Isso tudo que vocês ficam. Ah, mas a crença. Você falar que a pessoa tem que fazer de graça. Em nenhum momento eu falei que tinha que fazer de graça. Em nenhum momento eu falei. Você pega o contexto inteiro. E veja isso. Eu não falei isso. Eu falei que estão vendendo coisas absurdas. E que não tem nada a ver com nada. E que não ajuda ninguém. Não resolve a vida de ninguém. Se resolvesse. Cobre o valor que quiser. Porque daí a pessoa aí resolveu e fala. Nossa. Paguei. A minha vida mudou. Arrasei. Pronto. Então. Não deu golpe. Foi verdadeiro. Não vou me estender muito. E nem vou entrar tanto nesses assuntos. Quando eu entrar. A gente leva no humor. Leva na verdade. No humor. Não fica pensando que é baixa energia minha. Porque nunca é. Nunca será, gente. Nunca vai ser. Baixa energia minha. Eu estou apenas trazendo a verdade. Fazendo a minha parte. Até quando eu vou continuar revelando essas pessoas. Eu não sei. Pode ser. Até o momento. Desista. Desista de ver tantos comentários de pessoas alienadas. Caindo nesses golpes. Então aí. Não vão achar ruim. E assim como aconteceu com muita gente. Foi lá. Fez o curso. Que eu avisei. Não faça. Foi lá. Fez. Depois veio chorando. Ai. Que eu fiz o curso. Eu me ferrei. Agora eu vou ter que pagar esse tanto desse valor absurdo. Não manifestei nada na minha vida. Minha vida não mudou pra nada. Aí você quer que eu faça o que? Eu já avisei. E vai ser mesmo as coisas que eu falo para os meus amigos. Minhas amigas. Quando eu falo. Ó. Não vai e faz tal coisa que vai e dá errado. A pessoa vai e faz. Eu falo bem que eu te avisei. Eu falo bem que eu te avisei. Obrigado.